Olá, boa noite. Estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. O governo brasileiro manifestou apoio para que o processo de referendo na Venezuela, que vive um regime autoritário, se instale o mais rápido possível. Vamos falar com Carolina Becker, que tem os detalhes para a gente. Oi, Carolina, boa noite para você. Olá, boa noite, Renata. Então, o ministro das Relações Exteriores, José Serra, falou com a imprensa no Palácio do Itamaraty depois que ele se reuniu com o presidente da Comissão de Relações Exteriores do Congresso, o venezuelano Luiz Florido e Carlos Vecchio, um exilado que faz parte de um movimento de oposição ao governo do país. O ministro disse que a Venezuela vive sob um regime autoritário, não democrático e em condições opressivas. Ele disse ainda que todos os governos democráticos do mundo devem pressionar para que a Venezuela realize um referendo revocatório, uma consulta à população que é prevista pela Constituição do país. Desejamos ardentemente que seja realizado o referendo revocatório na Venezuela, que representa nada mais, nada menos do que a consulta à população a respeito de se o governo atual deve continuar ou não. Ele é instrumento previsto na Constituição venezuelana e o governo tem feito adiar, ganhar tempo, querendo jogar esse referendo revocatório para o ano que vem. E no ano que vem, pela Constituição, pelas leis agora vigentes, o atual presidente Maduro poderá indicar o seu vice, de maneira que se ele perder o referendo, ocupa alguém ligado a ele, que transformaria o referendo revocatório em uma farsa completa. José Serra disse ainda que recebeu hoje a ligação do chanceler do Uruguai para esclarecer o que teria sido mal entendido com relação à presidência da Venezuela no Mercosul. O ministro disse que a Venezuela não cumpriu os pré-requisitos e que não tem condições de dirigir o Mercosul nessas condições. Renata. Obrigada pelas informações, Becker. Boa noite para você. A economia brasileira vai crescer mais em 2017. A projeção de crescimento foi revista e apresentada agora há pouco pelo Ministério da Fazenda. O governo revisou a meta de crescimento da economia para o ano que vem de 1,2% para 1,6% e manteve a projeção de inflação em 4,8%. A partir de agora, o governo vai utilizar estes novos indicadores para finalizar a proposta de orçamento de 2017, que deve ser enviada ao Congresso Nacional até o fim deste mês. Para justificar a mudança, o governo utilizou diferentes dados, desde o melhor desempenho da Bolsa de Valores até juros menores cobrados pelo mercado, passando pela recuperação da produção industrial nos últimos quatro meses. Nós temos também indicadores de confiança que mais e mais dão sinais de que entraram numa tendência, a trajetória consistente de alta e nós observamos isso também, por último, indicadores de atividade. A produção industrial é um bom exemplo, que há quatro meses registra taxas de crescimento positiva. Uma reunião entre os presidentes do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, do Senado, Renan Calheiros, e de líderes partidários, decidiu hoje o rito da sessão de julgamento do impeachment da presidente afastada Dilma Rousseff. A análise está marcada para começar no dia 25 de agosto e deve ser concluída no dia 29. O julgamento do processo final de impeachment no Senado da presidente afastada Dilma Rousseff começa no dia 25 de agosto, uma quinta-feira, às 9 da manhã, e terá pausas das 13 às 14 e das 18 às 19 horas. O presidente do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, comandará o julgamento no plenário do Senado. A ideia é que este dia, assim como o dia 26, sejam dedicados a oitivas de testemunhas. Serão duas da acusação e seis da defesa. Segundo o presidente do STF, se necessário, as sessões nesses dois dias poderão se estender até a madrugada, uma vez que é nesta fase em que serão ouvidas testemunhas em isolamento. O julgamento não vai prosseguir durante o final de semana. Depois de ouvir as testemunhas, a análise será retomada no dia 29, na segunda-feira, com a possível presença de Dilma Rousseff para responder às perguntas de parlamentares. Após a fala de Dilma e os discursos dos senadores, também no dia 29, será a vez da acusação e defesa se pronunciarem, seguida da votação final do plenário. Para afastar definitivamente Dilma Rousseff do mandato, serão necessários, desta vez, dois terços dos votos, ou seja, de no mínimo 54 dos 81 senadores. Se esse cenário se confirmar, o presidente interino, Michel Temer, assume definitivamente o cargo e a petista fica inelegível por oito anos. Se o mínimo necessário para o impeachment não for alcançado, ela retoma o mandato e o processo no Senado é arquivado. As inscrições para o Exame Nacional de Revalidação de Diplomas Médicos terminam hoje às 23 horas e 59 minutos. A primeira fase do Revalida deve ser no dia 11 de setembro. A prova é um processo para fazer valer, aqui no Brasil, o diploma obtido lá fora. No ano passado, o Revalida teve 4.200 inscritos. Cerca de 50% conseguiram a revalidação do diploma. Vamos falar agora de Casa Brasil. Além de exposições, apresentações musicais, também tem espaço para discussões. A repórter Thaisa Dias acompanhou o debate com especialistas nacionais e internacionais. Um dos objetivos é levar o Brasil a ser uma potência olímpica. Pesquisadores, estudantes, treinadores e atletas discutindo juntos os desafios para o esporte em um mundo globalizado. O seminário na Casa Brasil teve a participação de campeões. Entre eles, Arilson Soares, que já treinou atletas da natação, como César Cielo e Bruno Fratos. E hoje trabalha com o nadador ucraniano, Endry Guy Govorov. Quando a gente começa a reunir esse tipo de comunidade diversificada para falar das coisas, eu acho que eleva a discussão e a gente pode conseguir uma excelência melhor em entender onde realmente está posicionado o esporte de alto rendimento no país. Estou aqui hoje como um campeão olímpico graças a um professor de educação física que investiu em mim. Então, o que eu posso trazer de vivência disso é que não basta você investir em tecnologias, ginásios climatizados, sensores, bolas e tudo mais, equipamentos físicos. Se a gente não continuar investindo na pessoa que tem amor a isso, que é o professor de educação física, a gente não chega a lugar nenhum. O evento faz parte do projeto Referências, uma parceria do Ministério do Esporte com a Universidade Federal do Rio Grande do Sul. O objetivo é produzir informações que sirvam de base para a elaboração de políticas públicas para o esporte. A ideia do seminário aqui na Casa Brasil é apresentar os primeiros resultados do projeto e sensibilizar a comunidade esportiva para a importância dessa iniciativa. E ainda há outro objetivo, aproveitar as Olimpíadas para ampliar o intercâmbio com outros países. A partir de agora, teremos dados muito bem estruturados para podermos planejar para frente e o Brasil, então, poder se juntar a esses outros países que têm sucesso, suas potências olímpicas, e o Brasil também possa, a partir daí, pensar de uma forma mais objetiva e ser também uma potência olímpica. Nós ficamos por aqui, podemos voltar a qualquer momento com outras informações ou às 8 da noite, no nosso próximo Boletim de Notícias. Você pode acompanhar também as novidades em nossas redes sociais. Continue com a gente aqui na NBR e a TV do Governo Federal.